Boa tarde, hoje a oração é por conta do Lourenço, então a gente gostaria de rezar hoje pelas mamães, para que Deus abençoe elas, que dê muito discernimento, muita paciência, muita calma, para poder ensinar eles com muito amor e carinho. Agora você faz a tua oração, amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-os as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cá em tentação, mas livrai-os o mal a mim. Pai feliz pelo céu também. Meu anjinho, meu bom aluno, meu filho pelo bom caminho. O coração da menina e do menino, tem Jesus, é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Beijo, tchau!